Olá a todos, o meu nome é Rodolfo Tristão e em parceria com o André Figuinha somos os responsáveis pelo programa Sommelier Storytellers. Já tivemos a primeira temporada, vamos dar início à segunda temporada porque achamos que é importante partilhar as nossas experiências, as nossas vivências e também as conversas que vamos ter com os nossos convidados. E na próxima semana, segunda-feira mais precisamente, dia 25 de janeiro, à hora do costume, às 21 horas, vamos ter aqui dois convidados que, além de partilharem a mesma profissão, partilham também uma paixão, que é o vinho. Vamos ter aqui Miguel Simões e Wilson Honrado a falar de música e vinho, ou vinho e música, e esperamos que consigamos dar uma boa música para todos os que nos ouvem. Não se esqueçam, façam perguntas, terem dúvidas, se pudermos ajudar, mas não se esqueçam. 21 horas, segunda-feira.